Olá! Neste Minuto Timbory vamos falar sobre o Tummy Time, que é uma brincadeira muito benéfica desde o nascimento. Claro que o tempo de permanência é que vai variando. Até aos 3 meses, a criança pode ter alguma dificuldade em manter a cabeça levantada, fazendo-o apenas por alguns segundos. Aconselhamos por isso que aproveitem o tempo de vestir o bebê, nomeadamente de apertar os botões nas costas, para o colocar nesta posição. Mantenham o contacto visual e conversem com o bebê e assim ele vai se habituando. Nesta brincadeira podemos utilizar também diferentes objetos e assim estaremos a estimular não só a visão, mas também ao nível auditivo. O Tummy Time fortalece os músculos dos braços, cabeça e pescoço, ajuda no alinhamento da coluna, das articulações da anca, joelhos e tornozelos e ainda ajuda a aliviar alguns problemas de barriguinha, como os gases e obstipação.